Põe em mim o teu olhar, meus olhos de recordação, desde que conheci, eu não vou esquecer, não pensei no teu amor, Deus, mas chorar, teu amor, A alegria de viver, ficou em mim, só para te amar, eu chorei, não lembro, como posso eu dar-te a ter-te junto a mim, Eu sonhei, eu te amei, o meu quarto está vazio e frio, se não estás aqui. Tenho em mim o teu olhar, em meus olhos de recordação, desde que te conheci, eu não vou esquecer, Não pensei no teu adeus, mas chorar, teu amor, a alegria de viver, ficou em mim, só para te amar, eu chorei, Vou lembrar, como posso eu lutar a ter-te junto a mim, eu sonhei, eu te amei, o meu quarto está vazio e frio, se não estás aqui. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, eu te amei. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, o meu quarto está vazio e frio, se não estás aqui. Eu te amei, eu te amei.